O meu cabelo no céu, eu orgulhoso talvez, por ser calçado na mente e ter sempre um sujeito. Por ser calçado na mente e ter sempre um sujeito. Fui com ele a cabalhada, na perna ao cavalo, fui com ele a cabalhada, na perna ao cavalo. E ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal, e ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal. E ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal. E ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal. E ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal. E ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal. E ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal. E ganhei-lhe uma assentada, no trecho de alinhas e o graal. Obrigado.